Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar mais um caso pra vocês daqueles casos antigos, arquivados que aconteceram lá na década de 70, 80 e que foram resolvidos só de 2000 pra frente, perto de 2010, por aí, onde nós tivemos os avanços das técnicas de DNA. Então, por isso que esse caso foi resolvido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como o meu de hoje, casos criminais que ainda são mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então, bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Marcia Trimble. Marcia Trimble E andar de bicicleta pelas ruas do bairro. O local era muito tranquilo e com isso era comum ver as crianças se divertindo, sem a presença de um adulto. Em fevereiro de 1975, Marcia estava com 9 anos. No dia 25 daquele mês, ela saiu para vender biscoitos, às 5h20 da tarde. Perto das 6 horas, sua mãe, Virginia, a chamou, mas não obteve respostas. Isso era muito estranho e não fazia parte do comportamento da Marcia, porque sempre que a mãe dela chamava, ela logo aparecia, respondia, até porque já era 6h da tarde. Ela sabia que era o horário da janta na casa da família, então ela sempre estava por ali. Mas naquele dia foi diferente e a sua mãe suspeitou que alguma coisa tinha acontecido. Cerca de uma hora depois, seus pais estavam muito preocupados e decidiram ligar para a polícia e relatar seu desaparecimento. Um detetive foi enviado até a casa da família Trimble e os pais e o irmão de Marcia responderam algumas perguntas. O próprio detetive percebeu que a família estava bem desesperada e acreditou que algo ruim tinha acontecido com a menina. Virginia disse ao detetive que naquela terça-feira, Marcia saiu de casa para vender biscoitos. Os biscoitos foram feitos pelo grupo de escoteiras que ela participava e se ela vendesse 50 caixas, ganharia uma medalha de ouro e ela estava muito determinada a conseguir. E alguns outros dias, ela já tinha feito algumas vendas e naquela terça, ela foi entregar algumas caixas para quem havia comprado e também pegar o dinheiro. Uma de suas vizinhas, chamada Mary Maxwell, havia comprado algumas caixas da menina e além de entregar a encomenda, ela também gostava de ver o bebê que a senhora Mary tinha. Naquele dia, Marcia esperou que Mary chegasse em casa. Quando ela chegou, foi rapidamente até a casa da vizinha e ela avisou a mãe que voltaria em poucos minutos, mas ela não foi mais vista. A Virginia contou ao detetive que ela e o marido ligaram para todos os vizinhos para ver se alguém tinha visto a Marcia naquela tarde, só que ninguém tinha visto com exceção da Mary Maxwell, a vizinha na qual ela tinha ido até a sua casa. Então, ela disse que viu a garota na casa ao lado dela e que ela estava com uma criança e também conversando com um homem, só que ela não conseguiu descrever muito bem esse homem. Ela disse que ele tinha mais ou menos um 80 de altura, era um homem forte, mas foi poucas informações que ela conseguiu dar. Ela não conhecia esse homem e ele também estava usando uma capa longa do exército. Então, quando ela viu a Marcia no vizinho, ela acreditou que logo a menina iria até a sua casa, já que ela tinha que fazer o pagamento, só que o tempo passou e a garota não apareceu. A Mary até entrou para a sua casa, fez, assinou o cheque que ela iria entregar para a garotinha, só que a garotinha não apareceu. Ela, naquele momento, não pensou em muita coisa, pensou que a garota foi fazer alguma outra coisa e que depois passaria ali, mas nós podemos dizer que essa foi a última vez que a Marcia foi vista. Junto com os policiais, os vizinhos ajudaram nas buscas noite adentro. Todos chamavam pela menina. Um helicóptero também foi utilizado, mas não havia nenhum sinal da garota. Sua mãe cogitou que ela pudesse ter caído e se machucado, mas nada foi encontrado. A polícia tentou refazer os passos da menina naquele dia e sua mãe lembrou que um dos meninos, que morava na mesma rua que Marcia, fez a compra de uma caixa de biscoitos, mas não pagou. Seu nome era Jeffrey Womack, de 15 anos. A polícia descobriu que o garoto gostava de se envolver em confusão e gostava de implicar com as crianças da rua. Marcia não gostava de Jeffrey. Ela tinha medo dele. Então a polícia foi até a casa dele e fez algumas perguntas. Quando a polícia pediu que ele esvaziasse os bolsos, eles viram algo suspeito. O garoto tirou dos bolsos uma carteira com uma nota de 5 dólares e um rolo de papel com moedas. Virginia sabia que no momento em que a menina desapareceu, ela tinha consigo quatro rolos de papel com moedas e uma nota de 5 dólares. Isso pareceu bem suspeito para a polícia. Jeffrey confessou que Marcia foi à casa dele naquele dia cobrar o dinheiro dos biscoitos, mas ele disse que não pagou, pois esqueceu de pedir dinheiro à sua mãe e ela não estava em casa naquele momento. Depois disso, ele disse que foi até a casa do seu vizinho, onde ele trabalhava como babá. Seu chefe confirmou que ele estava na casa no momento em que Marcia desapareceu. Nesse momento, não havia motivos para prender o garoto e ele foi liberado. A partir de agora, toda a cidade de Nashville já estava sabendo do desaparecimento da menina. Repórteres se instalaram na frente da casa dos Trimble para acompanhar as últimas notícias. Cada vez mais voluntários participavam das buscas em busca de qualquer pista. Agora, a polícia já tratava o caso como um sequestro. Para facilitar o trabalho da polícia, eles montaram uma central dentro da casa da família Trimble. Então, eles colocaram várias linhas telefônicas em que as pessoas podiam se comunicar com a polícia, se vissem alguma coisa, se vissem a menina. Então, eles receberam muitas ligações e as pessoas diziam que viram ela em tal parte da cidade ou até mesmo em outras cidades. Só que era muito difícil para a polícia ir até esses locais porque eram muitas ligações que eles receberam. E também, a Marcia era uma menina loira comum, não tinha, assim, nenhuma característica muito significativa. Então, as pessoas podiam se confundir e ver outra menina parecida com ela, acreditar que fosse ela, mas, na verdade, não era. Então, todas essas ligações levaram a beco sem saída. Várias semanas se passaram, mas nada foi encontrado. Agora, a polícia tinha um novo suspeito no caso, a própria mãe de Marcia, Virgínia. Virgínia, quando dava entrevistas, na maioria das vezes, parecia calma e sorrindo. Isso fez com que várias pessoas acreditassem que ela era responsável pelo desaparecimento da criança. Virgínia era muito religiosa e dizia que Deus devolveria sua filha. Mas as pessoas não gostaram disso. Elas queriam ver lágrimas. Virgínia era muito forte em frente às câmeras, mas quando ela estava sozinha, chorava muito pela sua filha. Mas as pessoas não viam isso e, para elas, era mais fácil acusar a mãe que estava com uma filha desaparecida. Perto da Páscoa naquele ano, 31 dias após o desaparecimento, Virgínia deu uma entrevista dizendo que acreditava que sua filha iria aparecer, pois a Páscoa é uma época em que acontecem milagres. No domingo de Páscoa, o corpo da criança foi encontrado em um galpão de ferramentas a apenas 180 metros da casa dos Trimble. O galpão foi investigado pela polícia em momentos anteriores, mas eles não viram que o corpo da criança estava ali, pois estava escondido. Todas as evidências mostraram que o corpo dela estava lá desde o dia do seu desaparecimento. O dono do galpão foi levado para a delegacia, ele fez um teste do polígrafo, ele passou com facilidade. O homem não sabia que o corpo da criança estava lá. Na autópsia, foi visto que a menina foi estrangulada. Ela estava vestida quando foi encontrada, mas em suas roupas foram encontradas evidências de sêmen, e a polícia concluiu que ela foi abusada sexualmente. Junto com ela, estava a caixa de dinheiro dos biscoitos, mas estava vazia. Mais uma vez, a polícia decide investigar Jeffrey Womack. Eles pedem um teste do polígrafo, mas o garoto traz um advogado para representá-lo. E isso, é claro, levantou muitas suspeitas para a polícia na época, porque se ele fosse inocente, ele não precisava de um advogado. O advogado deixou ele fazer o teste, e o garoto passou sem problemas. O garoto foi excluído como suspeito do caso. Sem pistas para continuar, o caso foi arquivado. No inverno de 1976, o nome de Jeffrey volta aos olhos da polícia. Em uma festa, um jovem pega uma revista que falava sobre o caso Marcia Trimble, e o jovem que segurava a revista perguntou ao Jeffrey se foi ele que cometeu o crime. O jovem deu de ombros e deu um sorriso, como se não se importasse com aquilo, e muitas pessoas acreditaram que ele confessou naquela noite. Uma das pessoas que estava presentes na festa decidiu denunciar Jeffrey. Agora com 17 anos, o garoto estava trabalhando em uma lanchonete, e a polícia colocou um policial disfarçado para ver se ele confessava alguma coisa. Quando conversava com o garoto, ele contou ao detetive que a criança foi encontrada enrolada em uma lona, e só a polícia tinha essa informação. Em 1979, Jeffrey Womack é preso, mas a investigação falha mais uma vez. Eles viram que o tempo não chegava para Jeffrey cometer o crime e voltar para casa. Um tempo depois, todas as acusações contra ele foram retiradas por falta de provas. Muitos policiais envolvidos no caso continuaram acreditando que ele era o culpado. Mais de 30 anos depois do crime, a polícia de Nashville reabre casos antigos com uma nova tecnologia para análise de DNA. O novo detetive do caso está trabalhando também em outro caso não resolvido, da jovem Sarah Despress, que foi assassinada em 2 de fevereiro de 1975, perto da Universidade de Vanderbilt, que fica perto de Green Hills, onde Márcia foi assassinada três semanas depois. Na noite anterior ao crime, a Sarah saiu com o rapaz, ele depois levou ela até em casa, viu ela entrando na casa e depois ele seguiu para fazer o que ele tinha que fazer. No dia seguinte, ela não foi trabalhar. Isso levantou algumas suspeitas porque era algo estranho, ela não tinha comunicado ninguém que faltaria o trabalho e tal. Então, seus colegas de trabalho ficaram preocupados, ligaram para o seu pai, para o seu irmão, e os dois foram até a casa da Sarah. Quando eles chegaram lá, eles conseguiram entrar e eles se depararam com uma cena horrível. Ela já estava morta quando eles chegaram, ela foi assassinada em algum momento da madrugada ou nas primeiras horas da manhã e é claro que ninguém sabia o que tinha acontecido e esse também foi um caso que permaneceu por um bom tempo sem solução. Quando a polícia chegou, eles disseram que ela foi abusada sexualmente e estrangulada. O detetive manda analisar as amostras do caso de Sarah e para a surpresa do detetive, o DNA encontrado no corpo de Sarah era o mesmo encontrado no corpo de Marcia Trimble. Mas eles não sabiam quem era aquele homem, que era o dono daquele DNA. Vários suspeitos tiveram seu DNA comparado com o DNA encontrado, mas nenhum foi compatível, incluindo o de Jeffrey Womack. A polícia foi atrás de criminosos que cometeram crimes naquela época e que se encaixavam com as vítimas. Em 3 de dezembro de 2007, a polícia informou que o DNA recuperado da cena do crime de Marcia Trimble correspondia ao de Jeremy Barrett. Os avanços nos testes de DNA permitiram uma correspondência entre as evidências da cena do crime e Jeremy Barrett, um homem de 60 anos de Memphis, com antecedentes criminais de agressão sexuais a mulheres e crianças. Em 6 de junho de 2008, um grande júri do condado de Davidson indiciou Jeremy Sidney Barrett, de 60 anos, acusando-o do assassinato em primeiro grau no caso Marcia Trimble. Jeremy já havia sido indiciado e condenado por outras agressões contra mulheres antes. Na época do assassinato de Marcia, Jeremy estava trabalhando em seu bairro. Jeremy confessou o crime. Durante o interrogatório, ele disse que não a abusou sexualmente, que só a matou. Jeremy alegou ter matado Marcia imediatamente depois que ele teve uma briga com outro preso. Foi durante essa briga que Jeremy alegou ter matado quatro vadias de olhos azuis. Jeremy Barrett foi preso poucos dias após o desaparecimento de Marcia, com suspeita de agressão sexual a uma estudante universitária local. E ainda estava preso quando o corpo de Marcia Trimble foi encontrado. Apesar disso e de suas condenações por ataques a mulheres e crianças, a polícia não investigou em relação ao assassinato de Marcia na época. Em 18 de julho de 2009, ele foi sentenciado a 44 anos de prisão. Ele já estava cumprindo a prisão perpétua pelo assassinato de Sarah Despress. Então, o que a polícia acredita que aconteceu naquela tarde? Provavelmente, a Marcia estava ali vendendo seus biscoitos e tudo mais. E o Jeremy estava pelo bairro e viu a garotinha. A gente pode dizer que foi um crime de oportunidade, não foi nada planejado, já que eles não se conheciam nem nada. E ele viu a garotinha e decidiu fazer ali cometer esse crime horrível. Então, ali a gente pode dizer que a Mary, a vizinha, ela viu o Jeremy naquela tarde conversando. Aquele homem que estava com a Marcia era o Jeremy. Então, foi ali praticamente minutos depois que ele cometeu o crime. Provavelmente, ele conversou com ela, conseguiu atrair ela até esse galpão de ferramentas, cometeu o assassinato, o abuso sexual, enfim, e depois saiu do local. E ele também, quando falou sobre o caso e tudo mais, ele não deu muitos detalhes, mas ele não se arrependeu em nenhum momento. Os moradores de Nashville, na época, ficaram preocupados com o fato de a vítima ser uma criança e que o crime ocorreu em um bairro nobre. Isso foi um momento em que as pessoas sentiram que seus filhos não estavam mais seguros nas ruas. Após a libertação de Jeffrey Womack em 1980, os moradores continuaram a ser assombrados por esse assassinato não resolvido. Todos os anos, a mídia de Nashville destacava a história no aniversário do desaparecimento de Marcia ou na descoberta de seu corpo. O caso marcou um momento de grande mudança na forma como as notícias eram cobertas pela mídia local e na importância das evidências de DNA que não eram bem compreendidas no início. O capitão da polícia de Nashville Mike Miller disse sobre o caso Naquele momento Nashville perdeu sua inocência. Nossa cidade nunca foi e nunca mais será a mesma. Todo homem, mulher e criança sabia que se algo tão terrível pudesse acontecer com aquela garotinha poderia acontecer com qualquer um. O pai da Marcia faleceu em 1989. Ele faleceu sem saber o que aconteceu com sua filha porque o caso foi resolvido praticamente 20 anos depois. então a gente vê também que a mãe ela era muito religiosa e tudo mais então ela conseguiu passar por isso claro que ela sofreu muito mas ela se apegou muito a Deus e tudo mais só que o pai o Charlie ele não conseguiu ele começou a beber demais e ele se entregou porque ele não para ele não sabe não conseguia entender o que tinha acontecido com a filha ainda mais que o caso demorou muito tempo para ser resolvido então imaginem toda a angústia que o pai sentiu a mãe também e infelizmente ele faleceu sem saber o que aconteceu com a garotinha então pessoal concluindo esse caso aqui para vocês é mais um caso em que a gente vê o quão marcante fica nas pessoas o quão grave é um assassinato desse tipo acontecer acredito que as crianças na época ficaram marcadas por isso a mãe a gente nem nem precisa falar sobre ela com certeza sofre até hoje por causa disso imaginem ali o quão difícil foi para ela passaram-se 33 anos é um tempo absurdo até que finalmente a polícia conseguiu concluir esse caso isso é bom a gente vê para não perder a esperança de que casos antigos também podem ser concluídos então espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui no canal durmam bem e até o próximo tchau tchau